Pessoal, uma prática que vem acontecendo nesse final de ano, nessas festas, é uma prática criminosa, que é as bebidas falsificadas, que são os juízes e as vódicas. Então, se você vai passar as festividades de final de ano, tome muito cuidado, não compre bebida em locais duvidosos. Compre bebida com nota fiscal, compre bebida em estabelecimentos de confiança. Senão, você vai ter uma grande surpresa no final de ano, que é tomar bebida com corantes e bebidas de procedência duvidosa, que é o que vem acontecendo atualmente no Brasil. A prática certa e correta é após terminar de usar um whisky, uma vodka ou uma bebida de marca famosa, inutilizar esse vasilhame. Só assim poderemos ajudar pessoas e ajudar que não seja feita essa prática criminosa que vem acontecendo no Brasil. Aí, depois das festividades, você não vai ter aquela péssima ressaca.